O site Jornal da Cidade Online destaca A vergonha de Lula vira internacional Uma piada mundo afora Parece a galera do Sem Terra aqui do Brasil Confira essa história Bolsonaro foi acusado de ter ficado isolado durante a participação Nas reuniões do G20 Na semana retrasada em Roma, na Itália Fato que foi desmentido com imagens De diversos encontros e reuniões bilaterais Com lideranças dos países participantes e representantes De entidades como a Organização Mundial da Saúde A passagem de Bolsonaro pela Europa A ilha lhe rendeu muitas homenagens E uma dezena de situações fantásticas Como o povo que o seguia o tempo todo Aplaudindo e pedindo fotos e vídeos calorosamente Da mesma forma, vemos agora em viagem oficial ao Oriente Médio O presidente brasileiro rodeado de empresários Sheiks e membros da realeza Por sua vez, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva Aquele que a velha mídia e as pesquisas Para lá de duvidosas Colocam como principal adversário Na disputa das eleições presidenciais Não tem que sequer coragem de colocar o nariz nas ruas Com medo de ser xingado e vaiado A solução foi partir para a Europa Onde afirmou que aproveitaria a agenda de encontros Somente com lideranças de esquerda Para apagar a imagem de um país isolado Porém, o tiro parece ter saído pela culatra E a vergonha de Lula agora Se tornou internacional Pois lá, assim como cá Sua presença sequer é notada A não ser pelos mesmos de sempre Os apoiadores esquerdopatas que amam o comunismo Mas vivem no velho continente Nas beneses Do capitalismo Com seus bolsos cheios A mesa farta E um iPhone para postar Fotos Ao lado do ídolo petista São raríssimas as matérias Que mostram sua participação em encontros por lá Dada a inexpressividade De seus interlocutores E da mesma forma Pouquíssimas são as imagens De tais reuniões Como esta foto Em que está rodeado Por quatro sindicalistas alemães Já são quatro dias de Lula na Europa E sim Esta é a sua Claque Sindicalistas Figuras Saudosas Da Lei Rouanet E líderes progressistas De pouca influência Talvez ele devesse permanecer por lá Onde quem sabe Possa sair das ruas Sem medo de ser reconhecido Que triste fim De um líder Que não fez nada pelo Brasil E você O que pensa sobre isso?